A indústria produz muito mais do que você imagina e com o Sistema Firjan identifica e atende as necessidades da sociedade. Através do SESI e do SENAI, forma e transforma pessoas. Enquanto a indústria trabalha para o rio crescer, o SENAI forma profissionais qualificados em todo o estado. E o SESI dá mais qualidade de vida a milhares de pessoas. Semana da indústria, tempo de lembrar do que ela é capaz de produzir. Sistema Firjan. Informa, forma, transforma.